O tempo no espaço O que é o tempo? A noção em senso comum de tempo é inerente ao ser humano, visto que todos somos, em princípio, capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos. Contudo a ciência evidenciou várias vezes que nossos sentidos e perceções são mestres em nos enganar. A perceção de tempo inferida a partir de nossos sentidos é estabelecida via processos psicossomáticos, onde variadas variáveis, muitas com origem puramente psicológica, tomam parte, e assim como certamente todas as pessoas presenciaram em algum momento uma ilusão de óptica, da mesma forma de que em algum momento houve a sensação de que, em certos dias, determinados eventos transcorreram de forma muito rápida, e de que em outros os mesmos eventos transcorreram de forma bem lenta, mesmo que o relógio, aparelho especificamente construído para medida de tempo, diga o contrário. A noção humana de tempo encontra-se ligada de forma íntima às perceções fornecidas pelos sentidos, com destaque é certamente para o sentido da visão, o que faz com que a noção humana de tempo se encontre diretamente influenciada pela luz e suas propriedades. Nessa linha de raciocínio, considerado que a luz, ao propagar-se livremente, não se esgota, dado que conseguimos enxergar estrelas cuja luz viajou por mais de 10 mil anos-luz de distância, se algum corpo metafísico realizasse uma viagem a mais de 300 mil quilómetros por segundo, este estaria a contemplar uma viagem no tempo, enxergaria seu passado e não mais teria a perceção de tempo normal. Esse argumento também é válido com dispositivos de filmagem, fotos e câmeras, eles nada mais fazem do que impressionar matéria física de maneira a reter a luz dos acontecimentos, e também podem ser consideradas viagens no tempo. Afinal existe o tempo? Aqui fica a pergunta. Já Albert Einstein dizia, o tempo é uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Em outras palavras, o tempo é uma componente do sistema de medições usado para sequenciar eventos, para comparar as durações dos eventos, os seus intervalos, e para quantificar movimento de objetos. O tempo tem sido um dos maiores temas da ciência, mas defini-lo de uma forma não controversa para todos, tem iludido os maiores conhecedores. O que é o espaço? A partir da década de 1950, com a chegada da geografia quantitativa, o conceito de espaço tornou-se central nas pesquisas em geografia humana. De facto, essa corrente do pensamento geográfico definia a geografia como a ciência que estuda a organização espacial, ou seja, a lógica que estabelece os padrões de distribuição espacial dos fenómenos e as relações que conectam pontos diferentes do espaço. Nesse sentido, a geografia precisava entender a lógica do comportamento dos agentes sociais para poder-se explicar a localização das atividades humanas e os fluxos de pessoas, mercadorias e informações que conectam os lugares. Mas, de meados dos anos 1970 em diante, o conceito de espaço foi totalmente redefinido pela geografia crítica. Essa corrente afirma que, assim como a cultura, a política e a economia são instâncias da sociedade, o mesmo ocorre com o espaço, que, como produto social, reflete os processos e conflitos sociais, ao mesmo tempo em que influi neles. Segundo essa última concessão, que é predominante na atualidade, a sociedade se expressa inteira no espaço geográfico, num feixe de relações sociais, políticas e económicas que as pessoas estabelecem entre si e delas com o espaço. As relações entre as pessoas são construídas na família, no trabalho, na escola, na universidade, no lazer. As relações de trabalho nos últimos anos passam por uma enorme transformação provocada pela rapidez do avanço tecnológico e sua aplicação nos processos produtivos. As paisagens mudam porque precisam incorporar novos objetos que a ciência descobriu e novos elementos que a técnica cria por meio do trabalho do ser humano. É partindo da ciência e da tecnologia que objetos são fabricados pelos homens. Alguns desses objetos são incorporados à nossa rotina sem maiores implicações, como o telemóvel, por exemplo. Outros objetos exigem implantação de novos arranjos espaciais que facilitem o seu uso pelas pessoas, no dia a dia, derruba isto ou constrói aquilo. E assim a paisagem muda. Isso sem considerar os fenómenos naturais, como os terremotos, as inundações, os deslizamentos de terra e outros. Nem sempre, porém, há essa mudança. Em certas paisagens geográficas, existem elementos culturais que pertencem a épocas diferentes da atual. Esses elementos foram preservados como memória de outro tempo, de outro modo como as pessoas organizavam a vida em sociedade. Com o desenvolvimento acelerado do processo de globalização entramos na era do conhecimento e da informação. Essa passagem para a sociedade do conhecimento deve colocar a pessoa no centro do mundo, e a sociedade do conhecimento precisa ter em seu âmago a educação da pessoa. Assim a sociedade pós-capitalista, a sociedade do conhecimento necessita daquilo que eles rejeitam, uma pessoa educada para o universal. Essa educação aberta, mais do que em qualquer sociedade anterior e, nesse quadro, o acesso à grande herança do passado é um elemento essencial. O nosso mundo é um mundo sem heróis. Mas um país sem memória é um país triste. Mas só através do estudo de sua história, do seu passado, de seus comportamentos em determinadas situações, um povo poderá traçar a sua própria existência. Num país com centenas de castelos, eis uma seleção de 30 castelos de Portugal, ordenados por ordem alfabética, cada um com a sua própria história ao longo dos séculos, sendo que história não é mais do que o estudo do homem e sua ação no tempo e no espaço e que constituem um conjunto de memórias para o futuro. Muitos deles construídos há mais de um milénio pelos mouros e outros entre os séculos XII e XV para defendermos o país de invasões dos outros reinos ibéricos. Muitas destas construções são mais imponentes do que belas, mas todas são notáveis. A maioria são agora ruínas de obras que já foram magníficas, e muito poucos têm sido restaurados para se transformarem em pousadas ou espaços museológicos. Até parece que uma em cada duas aldeias, vilas ou cidades portuguesas têm o seu castelo, e por isso estes monumentos são uma imagem tão comum na paisagem do país, que as autoridades locais ainda não perceberam que cada um poderia na realidade ser transformado numa atração única de utilização cultural ou turística, capaz de revitalizar tantas das aldeias abandonadas do interior do país. Um exemplo excepcional é Óbidos, cujo castelo é agora uma pousada e onde se realizam vários eventos de nível nacional e até internacional durante todo o ano, como o Mercado Medieval ou Festival do Chocolate.